No mundo altamente conectado, onde a internet transforma muitos aspectos da vida moderna, quais os riscos para a sociedade? O Centro Nacional de Cibersegurança verificou um aumento de cerca de 80% no número de cibercrimes, um valor intensificado tanto pela pandemia da Covid-19 como pela crescente digitalização em Portugal. Quando falamos em cibersegurança o tema é sempre muito complicado, porque embora não seja um tema novo, é um tema que só agora é que está a despertar na sociedade. Portanto, paralelamente a outros países, considero que estamos um pouco atrasados. Este ano, várias instituições foram prejudicadas, como é o caso da agência Lusa, que durante quase um mês sofreu vários ciberataques. O dia 25 de maio foi marcado por uma maior instabilidade, o que resultou numa suspensão de 4 horas e meia dos serviços e consequentes falhas na distribuição e no acesso à informação. Portanto, nós com o nosso parceiro Altice, demorámos bastante tempo até perceber o que é que estava a acontecer. No dia seguinte, só 24 horas depois, é que tivemos uma noção real que tinha sido um ataque que se chama DDoS, que é um distributo de denial of service, em português negação de serviço, e o que faz, essencialmente, é entupir as nossas redes. No fundo, o que nós temos é como se tivesse uma estrada onde temos um tráfego legítimo, que é o tráfego que está a branco, que são os nossos clientes ou os nossos utilizadores, e um tráfego ilegítimo que está a vermelho. Duas maneiras de fazer é criar uma barreira nos vermelhos e deixar estabilizar, ou os vermelhos voltarem todos para trás para poder eu entregar com os brancos, entregar os serviços, as mercadorias ou quando quisesse fazer. Isto é uma negação de serviço. No cenário cibernético pouco seguro, o estado de alerta e o investimento em medidas de prevenção e proteção são essenciais no combate às mais variadas ameaças do que os sistemas informáticos são alvo. Temos que fazer, além do investimento, temos é que ensaiar, temos é que testar e temos que, na realidade, perceber se estão a ser utilizados. Porque a pior coisa que pode acontecer é termos esse investimento, o ataque acontece e houve algo que correu mal porque não estamos testados, não estamos aliados, não estamos flexíveis àquilo que é necessário fazer. Ou seja, quando não houver um ataque, tem que haver um plano de crise. Em 2022 veio provar que existe um enorme problema a nível nacional, tem a ver com os recursos. As organizações têm que ter planos que, quando forem atacadas, não é se forem, é quando forem atacadas, consigam duas coisas. A primeira é que seja desfiltrado o mínimo de informação possível. A segunda é que as suas operações, se forem afetadas, tenham um impacto muito pequeno no seu negócio. Cada ataque que uma empresa ou organização sofre torna as infraestruturas mais vulneráveis, tanto em invasões futuras como ao roubo de dados pessoais dos clientes ou funcionários. Nesta fase de transformação digital, os ciberataques são cada vez mais complexos, o que exige também uma resposta urgente por parte da rede de segurança cibernética das instituições. assumiu o ciônio e todo79 de informação. E aí A segunda U 줄 defined E aí A primeira